Olá a todos, vou mostrar para vocês mais uma grande floração da Grumichão Amarela. Pretendo dessa vez não perder fruto para o passarinho. Ela está em um vaso de 50 litros, um pouco mais grosso que um dedão, e a altura, mais ou menos uns 2 metros, a altura dela. E abriu muita, muita, muita flor. Olha isso, quanta flor. Hoje de manhã estava cheio de jatai. O cheiro dela não é tão forte igual o araçá, mas cheirando, vindo bem perto dela e cheirando, ela tem um cheiro bem agradável. Bastante flor aqui, aqui ó. É uma ótima frutífera para ter em vasos, ó. Quantidade de flor. O que mais? Deixa eu olhar os galhos de baixo primeiro. Esse aqui. Aqui estão começando a abrir. Amanhã provavelmente, de manhã, esse aqui vai estar todo aberto já. Então tem mais esse bastante aqui. Aí eu vou mostrar essas de cima aqui agora. Aqui, deixa eu dar uma puxada aqui. Tem mais um monte aqui. Ali tem mais algumas. Ali em cima, ó. Ali no meio tem, tem algumas também. Ali tem mais algumas. Aqui tem mais algumas flores. Aqui, ó. Mais algumas flores. Então, praticamente toda, toda, todo galho tem flor. Só não tem flor nesse aqui. Aqui tá vindo flor, ó. É, pra quem não conhece a Grumichama, ó. Ela solta essa haste e solta que sai a flor. Diferente quando vem folha. Quando vem folha, você não vê essa haste. Você olhando bem de perto. Você vê só, só a folha. Ó, um exemplo aqui, ó. Você vê as folhas. Quando vem a, a, botão floral, ó. Vou colocar aqui. Você consegue ver já lá, ó. Uma haste e uma bolinha na ponta. Então é quando é botão floral. Então vai vir, aqui vai vir mais algumas botões florais. Aqui também. Esse galho aqui, ó, tem. Deixa eu pular aqui. Aqui. Aqui tem alguns. Ó. Alguns botões florais que vai abrir amanhã. Aí esse galho não tem. Esse galho aqui não tem, não tem flor. Aí esse é o vídeo de hoje. Essa é uma frutífera. A maioria da população não conhece. É uma frutífera nativa da Mata Atlântica. E tem três cores. Tem a roxa, amarela e a vermelha. A mais rara é a vermelha. Nunca vi pessoalmente, só por foto. Essa é a amarela. Que é rara também de se ver. E a mais comum é a roxa. Já experimentei a amarela e roxa. A vermelha nunca vi. Aí esse é o vídeo de hoje. Segurando o fruto eu volto pra mostrar pra vocês. Dar um like. Se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E acionar o sininho. Pra sempre ter um vídeo novo. Vocês receberem uma notificação. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.